Ontem o terezinense se espantou com a possibilidade de greve no sistema de transporte coletivo. O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Terezina, o CETUT, e a ESITRAN, a Superintendência de Trânsito, ficaram surpresas com a decisão da categoria de realizar greve. A informação é de que não teriam sido formalmente comunicadas desse projeto, dessa paralisação. Mas hoje tudo mudou, houve mudanças, decisão revertida pela categoria. Eu vou falar com a Gorete Santos, ela está ao vivo e traz informações para nós sobre como ficou o serviço de transporte coletivo na capital, para você que está acompanhando a gente em casa ou onde quer que esteja. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Joessa, você e a todos. Para um período de pandemia, a terça-feira é de normalidade. Como a gente observa aqui, estamos no terminal da Praça Saraiva, numa dessas estações de passageiros aqui no centro da capital, movimentação bastante tranquila, claro, em função do cumprimento dos decretos. O comércio está fechado e, portanto, não há grande movimentação desde o início dessa pandemia no centro de Teresina. Poucas pessoas aguardando o transporte coletivo. Agora, a segunda-feira foi realmente de muito transtorno. para quem depende dos ônibus aqui na capital, exatamente em função da paralisação, que chegou a atingir 100% da frota. Na semana passada, o Sintetro, que é o sindicato que representa os trabalhadores do transporte coletivo, juntamente com o Setut, o sindicato das empresas, e a superintendência regional do trabalho, também acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho, que estavam fazendo videoconferências no sentido de buscar uma solução para uma preocupação da categoria, que é a demissão em massa em função da pandemia e também as suspensões dos contratos de trabalho sem garantias dos direitos dos trabalhadores. Hoje, voltou a funcionar o transporte coletivo e quem explica o motivo da retomada é o presidente do Sintetro, Fernando Feijão. As empresas, através do Setut, eles formularam um acordo individual em cima da MP936 para todas as empresas. Só que ele é individual. Cada trabalhador vai ter que assinar o seu próprio acordo, não é um acordo coletivo. Cada um faz o seu, vai ter que assinar lá na empresa. O que hoje, inclusive, as empresas Piauiense e São Cristóvão já até estavam colocando esse mesmo acordo para os trabalhadores assinar. Por que o sindicato recomendou que os trabalhadores não assinassem especificamente dessas duas empresas? Porque nós não tínhamos pego todo o teor, não tínhamos analisado toda a questão do acordo, e o nosso corpo jurídico pegou, até com o apoio do Ministério Público, colocou que estava normal, que mesmo não estando escrito, mas a questão do TIC, plano de saúde, está tudo garantido nesse acordo. Então, as empresas estão aderindo de forma individual, acho que até o final do mês elas têm esse prazo para fazer essa adesão. Novamente, a gente consegue dar garantias do emprego para todo mundo, que era o que todo mundo desejava. João Elson, esses acordos individuais, eles são amparados pela medida provisória 936, que na verdade suspende uma série de regras trabalhistas, autoriza que as empresas possam fazer acordos diretamente com os trabalhadores, sem o intermédio dos sindicatos que representam essas categorias. procurado pela nossa produção, o CETUT, que é o sindicato das empresas do transporte coletivo aqui na capital, disse o seguinte, que o sintetro, na verdade, não está intermediando essas negociações, reforçou que essas negociações, elas estão sendo feitas de forma individual com os trabalhadores amparados pela medida provisória 936, e diz ainda o seguinte, abre aspas, que o retorno às atividades evidencia mais uma vez como o sintetro parou o sistema de transporte público de forma unilateral, sem nenhuma justificativa plausível. Por isso mesmo, nesta terça-feira, os motoristas e cobradores retornaram ao trabalho sem que houvesse qualquer reunião ou acordo com o CETUT. Fecha aspas. A gente espera, na verdade, que esses acordos, de fato, eles sejam o melhor possível para os trabalhadores, para as empresas, diante dessas dificuldades enfrentadas pela pandemia. Joelson. É o que nós esperamos, Gorete, é que as pessoas, mesmo que saiam perdendo num cenário como esse de crise, em que todo mundo perde, tem quem ganhe com isso, mas que percam o mínimo possível que os entendimentos sejam construídos com essa compreensão. Agora, Gorete, eu queria que você me ajudasse a ver um pouquinho como é que está a movimentação por aí. Não estamos falando de um período de isolamento social, em que é para estar todo mundo em casa. Eu vejo que a movimentação não é a mesma do normal, ou seja, tem menos gente do que o que normalmente se vê nos períodos regulares. Mas tem gente por aí, né? Exatamente, Joelson. Eu pedi o apoio aqui do JR para a gente tentar justamente dar essa visibilidade maior. A gente falava no início que nós estamos aqui na Praça Saraiva, nós estamos aqui há pelo menos meia hora, Joelson, e eu não vi, na verdade, nenhum ônibus passando, até agora apenas um. Acho que quando nós chegamos, depois disso, nenhum ônibus passou ainda. A gente sabe que há uma redução da frota em função da pandemia, dessas dificuldades todas, e claro, também da recomendação para que as pessoas fiquem em casa. O centro de Teresina praticamente é gerido pelo comércio e como o comércio praticamente todo está fechado, não há porquê uma grande movimentação nessa região da cidade, já que somente os serviços essenciais permanecem em funcionamento. As farmácias, algumas delas aqui no centro comercial, mas, por exemplo, supermercados, comércios do gênero alimentícios, em pequena quantidade, a maioria, na verdade, faz parte do comércio de roupas, de eletrodomésticos, de utensílios eletroeletrônicos também, então não há porquê a grande movimentação no centro da capital. Algumas pessoas somente aqui aguardando o ônibus para a retomada para casa, Joelson. Tá certo, muito obrigado, Gorete Santos, trazendo então a situação nesse momento no centro de Terezina. Gorete Santos, nossa repórter aqui da TV Cidade Verde.